Olha lá do lado direito lá pessoal Olha aí pra vocês verem A BR-101 Tá vendo? Estão avancando Não sei qual que é Essa logística aí não pessoal O que eles estão planejando fazer diferente aí Aí toda vida vai passando esse pedacinho aqui E a parte que falta duplicar também Tá vendo que aqui tá andando em pista única Lá em cima tem a ponte A máquina vem trabalhando Eles vai mudando a terra lá pra lá de baixo Daí vocês capazes de não ver Mas dá pra mim ver lá em cima E aí eles vai mudando lá pra baixo a terra Pessoal Agora não sei o que é que eles vão mudar Tá vendo? Que é a pista dupla aí Aí do lado esquerdo aqui pessoal Eles estão mexendo na ponte aí Que é o que poderia seguir reto aqui Encontrar lá em cima Tá vendo? Aí do lado esquerdo aí Tá vendo pessoal? É o que precisa ser feito Pra liberar Pra transitar Ali Mas aí precisa finalizar esse lado aqui Aí esse lado aqui Eles estão mexendo lá no No concreto E agora estão arrancando a terra E jogando ela pra baixo E jogando ela pra baixo pessoal Então os caminhão tá carregando ali Levando mais pra baixo E eles estão compactando Como se fosse fazer a outra A BR pra parte de baixo Pessoal Vamos ver o resultado aí Mais no final aí né BR-101 Estado de Alagoas Hoje dia 3 de 11 Aí nós vamos passando Aí nós vamos fazendo aí Os vídeos aí Mostrando como Que vai ficando a situação aí pessoal Aqui também pessoal Esrancou a massa asfáltica Fez tudo novo Tá vendo? Aí liberou o concreto Do lado de lá Aqui pode ver que tá um Um meio calombinho Foi mexido também Aí finalizou Do lado de lá Aí aquele concreto Do lado de lá É tudo novo Aqui também é novo Pessoal Esrancou o asfalto E fez novo Que aqui era o asfalto velho Quando nós transitava Aí construiu do lado de lá Liberou O trânsito pra passar lá E nós aqui agora Ficou muito bom Agora tem esses detalhes aí Que eles precisam finalizar né Mas é muito a obra aí O governo federal Tem trabalhado muito Pessoal Aí Pra deixar isso aqui pronto Porque isso aqui era tudo abandonado O resto de obra do governo anterior Pista única Construiu Copa do Mundo Estádio Mas não construiu Não duplicou a rodovia né E aí Como que você vai acreditar Um candidato desse né Um cidadão Como diz o seu vice Ou seja Meus amigos Ele quer voltar na cena Não vou falar a cena né Porque senão Você já sabe né Não pode chamar o larápio Daquele nome né Daquele Que fica lá no Atrás de uma gradinha né Esse pedacinho de asfalto Do lado direito aí Pessoal Um restinho aí É desvio Que fica lá no